Produtos bizarros do AliExpress parte 1 Um dia um chinês aleatório acordou com a ideia de botar uma câmera frontal, um leitore de chip, conexão 4G, suporte ao VoLTE, que é o Voz por 4G, em um relógio Se eu tivesse essa inteligência, senhores, eu tava milionário Com uma caixinha rosa pra combinar com a minha menina interior Ele suporta várias white faces, suporta videochamadas, suporta ligações pelo relógio, suporta SMS Tem memória interna pra você tirar várias fotos, tem jogo de matemática, tem alarme, tem calculadora, tem pedômetro Tudo isso num reloginho que vai no seu pulso, cara A câmera frontal dele não é nada eficiente, saca só a qualidade disso Oi meu chapa, esse sou eu em 144p Só que é aquilo, é um relógio Como que eu vou exigir câmera boa de um relógio? Além da entrada de chip e de ter um microfone, o relógio tem um alto-falante, tem um símbolo de wifi aqui E de quebra, ele tem IP67, que não é 100% à prova d'água, mas é bem resistente Você consegue tomar uma chuvinha como a que deu aqui, sem danificar o seu relógio Eu vivi o suficiente pra um relógio suportar 4.5G e o M62 não